Como devo levar o evangelho em um mundo onde as mídias sociais ditam as regras? Olá, pastor! Pastor, como devo levar o evangelho para um jovem em um mundo onde as mídias sociais ditam as regras? Vamos fazer uma comparação aqui. Como é que o homem do primeiro século fazia agricultura? Ele preparava o terreno, ele esperava a chuva, ele plantava o grão e ele limpava as pragas. Como é que o agricultor moderno faz? Faz, do mesmo modo, só que com muito mais tecnologia. Hoje ele vai limpar a terra com tratores e arados muito modernos, mas o processo é o mesmo. É preparação da terra, espera pelas chuvas, planta a semente e combate as pragas. É assim que a agricultura vem funcionando desde sempre. E como vamos evangelizar? Vamos preparar os corações através de uma atitude amistosa, de entendimento. Nós vamos suplicar a chuva do Espírito Santo na vida dessa pessoa e a intercessão é fundamental. Nós vamos plantar a semente da palavra de Deus. Nós não vamos tentar convencer as pessoas, vamos plantar a palavra de Deus e ajudar na limpeza das narrativas, das falsas ideias, daquilo que vai brotar como praga daninha na vida das pessoas. Então, não é porque hoje as mídias sociais executam certas coisas que nós vamos perder o modo sereno de pregar. Evangelização é a tarefa perpétua da igreja. Não um passatempo peculiar de alguns membros, mas é uma pregação contínua. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Nós vamos pregando para as pessoas de modo natural. Deus tem me usado para falar com verdadeiros hackers, pessoas que entendem e que vivem na internet e sabem. E nós vamos falar do evangelho. E como é que vamos falar para esses jovens? falar o que o evangelho é, porque quem muda as pessoas não é a técnica. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. E se você e eu tivermos a consciência de que o Espírito é mais poderoso do que todas estas mídias, nós vamos falar o evangelho. E aqueles a quem Deus, pela sua graça, escolheu, chamou e revelou a Cristo Jesus, eles vão crer no evangelho. E vai ter resultado disso. Então, eu diria que é um privilégio a gente poder anunciar o evangelho da mesma maneira do templo de Jesus. E, por isso, os resultados podem ser diferentes, mas nós temos esta grande oportunidade. E até aqui estamos utilizando meios que são as mídias sociais para pregar. E que Deus, na sua infinita graça, conquiste o coração daqueles que ouvirem por revelação do Espírito Santo. Que você, que está ouvindo a palavra do evangelho, que é o Deus que se importa com gente, o Deus que se fez gente, o Deus que assumiu a nossa natureza ali na cruz e fez morrer o nosso velho homem, ele é capaz de transformar vidas. E eu fico muito contente de poder anunciar isso aqui para você. e dizer que estou aqui transmitindo o meu abraço de coração para coração e espero encontrar você na casa do meu pai quando nós terminarmos este tempo aqui na terra. Fica aqui o meu abraço. Até lá. Fica aqui.